Porto de Guarulhos Olá meninas, digam oi Então gente, daqui a pouco a gente embarca Vamos falar um pouquinho com todo mundo Pra ver as expectativas O que vocês estão esperando aí dessa reira, girls? Animadas, a verdade é ser 4 horas da manhã Estamos aqui elétricas Esperando o avião Esperando por 7 horas de viagem Segurando a onda É nóis Diz aí oi Dani E aí galera Igual ela na imersão Então maravilha A gente durante os dias vai ficar trazendo um monte de novidades Pra vocês, então vocês não vão ficar com saudade Da gente, porque a gente não vai deixar E é isso aí É nóis, beijos e tchau Até logo Até a próxima Até a próxima